A câmara de monitoramento de uma loja de confecções localizada na Avenida Brasil, região central de Santa Luzia do Oeste, registrou esse furto. Nas imagens é possível ver cerca de quatro pessoas colocando fardos de mercadorias dentro de um veículo modelo Gol. O proprietário da loja, quando chegou pela manhã, encontrou a porta arrombada e diversas mercadorias reviradas. Mais de 700 peças de roupas foram furtadas, entre calças, saias, camisetas, bermudas e blusas, totalizando a quantia de R$ 95 mil em prejuízo. Ninguém foi preso. Aqui John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.